48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? O Super Camino de Ratas é pra vocês, Farm Simulator 2015, agora acertei, beleza? Vamos então aqui pra jogar aqui, deixa eu ver aqui, tirar o freio de mão, tá tudo ligadinho certinho. E galera, eu tô no Orlov mapa aqui, né? Eu acho que fala assim Orlov mesmo. Eu tô com essa caminhão aqui do Kamas, e ele era simples assim, eu fui na internet lá e tal, eu tava olhando aqui, e achei essa carreta pra ele, e ele tá... E achei essa carreta pra ele lá, e peguei aí pra ver se dava certo, e deu certo aí, ó. Carregando de duas carretinhas agora, dá mais ou menos aí 15 mil, 20 mil cada uma. Então é um dinheiro bem bom aí quando você tá precisando. Eu não fico pegando toda hora ali, porque eu tô cortando madeira, tô plantando, tô fazendo os negócios, então eu não fico pegando toda hora, só quando precisa mesmo aí, e pra mostrar a carreta pra vocês. Se eu lembrar aí, tá deixando, eu vou tá deixando aí na descrição pra vocês o download dela, entendeu? Eita, eita, ahhh, caiu. Não, caiu não, caiu não, caiu não, só a carretinha. Ainda bem que o carregamento não cai, né? Senão tá ferrado. Mas então galera, é... não sei se vocês perceberam aí, mas o canal agora só vai postar vídeo de segunda, quarta e sexta. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É... eu troquei meu banner esses dias atrás aqui, ontem eu acho que foi esse dia atrás, segundo, terço, sei lá qual foi. É... eu troquei meu banner aí e coloquei lá só vídeos de segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Não sei se vou nem conseguir cumprir isso aí, porque agora vai apertar os horários, entendeu? É... opa, peraí. Deixa eu colocar pra plantar ali. Tem dois novos tratores na fazenda. Esse aqui é que tem a fumaça bugada, a fumaça vai pra trás, em vez de sair no rumo do escape e vai pro outro lado. Mas tá tranquilo, o tratorzão é bonito, ele é um... 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 macie aí. Tem esse aqui também, cadê? Esse aqui, é bem bonitinho também, é massa. Não sei se é forte, não testei ainda. Mas beleza, vamos voltar lá pro camasso. E... por que que eu vou estar postando vídeo só de segunda, quarta e sexta? Pra dar um tempo pra mim poder aí... É... eu põe a engasguei. É... pra dar dando um tempo aí pra mim poder fazer o vídeo, entendeu? É... antigamente aí eu não tinha muita coisa pra fazer, eu só trabalhava de dia. E agora ferrou tudo nos meus horários, porque... Eu fiz aniversário segunda-feira. E... agora... Dezoito anos eu tenho que fazer carteira, esses negócios aí. É... carteira, trabalho, tô fazendo academia de noite, então... Agora os horários estão ficando bem apertados. Eita, deslizou a carreta. Vamos pegar aqui, ó. Eu dirijo até por dentro aqui, sou bom demais. Mas mentira. Não, verdade, eu dirijo por dentro aqui. Vamos descarregar então a primeira carreta. E... Então tá tudo ferrando aí com o meu horário de gravar. Mas eu não vou deixar o canal, entendeu? Um dia... Um dia eu acabo esse negócio da carteira aí. Eita, tem... Eu esqueci que eu tenho que apertar o botão agora pra dar ré. É de um mod aí que eu peguei também. E agora tem que apertar pra dar ré. Apertar o... Espaço aqui. Que daí engata ré. Mas... Um dia eu acabo de fazer esse negócio da carteira aí. E... Daí volto ao normal o canal. Mas não sei também... Quanto que pode ser aí. Pode demorar até o fim do ano. Eu acho que é. Eu sei. Se eu não me engano, são quatro meses... Pra fazer aí... Vou me encostar aqui. Deixa eu virar pra lá certinho. Tem mais espaço pra não mexer. Deixa eu virar aqui. Mas... É... Eu vou tentando aí... Conforme... Der aí eu vou tentando postar vídeo. Se não der, vocês... Tem que ter paciência aí comigo. Porque... Não tá fácil aí... Os... Os horários, entendeu? Deixa eu... Deixa eu ajeitar aqui então o caminhão. Ok. Essa aqui é complicada da ré, né? Entendeu? Daí você tá que manja de dar ré com essas carretas aqui. Daí você tá que é manjador da ré. Daí você tá que fica com uma... Viadagem lá no grupo do... Do Zulu Play. Fica uma viadagem, rapaz. Você tem que ver. Esse baiano é foda, hein? Vamos chegar aqui. Duas horas tentando... Chegar essa carreta ali atrás. Mal consigo. Já consegui. Porque eu não vou conseguir de novo. Oxi. Vamos lá. Pra cá, pra cá, pra cá. Ok. Mais um pouco. Mais um pouco. Deu. Aí. Beleza. Só deixar descarregar lá. É... Plantação. O que que eu tô plantando? Deixa eu ver. Tô plantando cevada. Cevada, cevada... Exatamente cevada. É que eu... Às vezes eu confundo cevada com trigo. Deixa eu ver aqui. O que tem mais? Não tem nada. Tirar esse N aqui. É... Um amiguinho aí do... Que viu o canal. Viu no canal esse aqui. Ele pegou meu número do WhatsApp aqui nos comentários, né? Pegou meu número aqui. Pegou essa carretão aqui. Colocou no jogo original ali. Sem mapa, sem nada mesmo. Colocou lá e mandou uma print pra mim, galera. Muito obrigado aí você que mandou. Eu não sei... Eu não sei seu nome, cara. Até... Acho que eu vou perguntar aqui. Não sei. Deixa eu ver aqui. Ah, eu nem sei mais. Deixa eu ver. Vou perguntar pra ele aqui como é que é o nome dele. Acho que ele não tá online mais aí. Mas ele perguntou se saiu o vídeo hoje. Hoje pra mim aqui é quarta, terça-feira. Eu falei que não porque... Eita, cara, eu souberto. Porque eu expliquei aqui agora há pouco, né? Por causa que o canal aí vai passar por mudanças de horário. Eu também vou mudar os horários, entendeu? Então, vai ficar bem apertado aí pra mim gravar vídeo. Eu vou conseguir gravar porque eu vou gravar um dia antes. Vou editar. E vou postar aí, mais ou menos, quase um dia antes. Mas só que vai ser difícil, entendeu? Agora pra mim tá fácil ainda porque não começou. Mas vai começar amanhã. Eee, que infelizidade. Caraca. A plantação de árvore aqui eu não cabia ainda. Porque eu não joguei muito. Quando eu chego de noite aqui pra jogar. É pra ajeitar alguma coisa. Uns emodélicos que eu tô fazendo. Ou uma coisa aí que pediram pra mim fazer umas 113 aí. Eu vou tá liberando essa 113. Eu vou conversar certinho aí. Mas eu vou fazer algumas coisas nela aí também. Porque o moleque pediu o exclusivo pra ele aí, né? Mas só que eu não faço o mod exclusivo, entendeu? Eu faço e libero o mod pra galera. Baixa aí quem quiser, entendeu? Mas eu vou ver. Vou fazer algumas coisas exclusivas pra ele aí. O caminhão dele. E vou liberar a 113 do jeito que tá ali. Com vários acessórios. E algumas coisas aí vai ser exclusivo só dele, entendeu? Mas eu vou liberar aí o caminhão. Eu não vou ficar na encolha aí. Eu vou liberar ali o caminhão. Vou fazer algumas coisas personalizadas. O canal dele é o Yuri Gamer. Acho que é o Yuri Gamer o canal dele. E eu vou tá liberando ali com algumas coisas personalizadas pra ele e tal. Mas eu vou... Eu vou fazer uma do meu canal também. Tá? Liberar pra galera aí que quiser baixar, entendeu? Vamos ver aqui então. O que tem que fazer mais aqui. Pra mim não tem que fazer nada, entendeu? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô falando muito, entendeu? Muito então, muito... Eita, periga. Deixa eu ver os mods que eu tenho aqui. Opa, o tratorzinho tá em promoção, vai. A gente achava que mod não entrava em promoção. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem uns tratorzinhos aí aqui meu. Que eu tenho mod deles aqui. Eu quero pegar esse Scania R440. Pra mim ver como é que é. Que eu não peguei ainda. Quer saber? Eu vou comprar... É agora. Deixa eu ver. É, eu vou comprar agora. Vou deixar aqui comigo. É, o moleque não vai responder porque eu acho que ele já saiu. Pra mim aqui já é 11h35. Vamos ver aquela Scania então. Vou estar deixando o link aí pra vocês. Mas se vocês quiserem baixar sem pegar no link aqui. É só ir no blog do Anonymous Black. Anonymous Black. Deixa eu ver aqui agora. Sete. Faz o que? Door. Door, door, door. Door traseira. Não. Sete. Não pede sete. Sei lá. Nove. Nada sete, nada sete, nada sete. Quatro. Oito. Acondicionado né? Quatro, oito. Quatro, oito. Eu sei lá o que que faz isso aqui. Não ergue eixo. Na foto ali tinha um ergue eixo erguido. Mas ele tá filé galera aí. Tá filézão né aí ó. Tá top linha aí o caminhão do cara aí que fizeram. Faz tempo que eu tenho ele. Vamos pegar uma carguinha. Ali. É só não ando né. Só parece que tá grudado no chão. Fazer um negócio aqui. Control né. Ah, tem que apertar control tá galera. Pra colocar os negócios ó. Deixa eu ver aqui. Um, dois. Tem que apertar control tá. Pra fazer os negócios aqui. É, mas a tração não aparece. Ah não. Nos num pad normal já aparece. Luzinha top. Deixa eu ver aqui. Sei lá. Gamepad set. Sei não. Tem que acertar ligado ali ó. Mas galera. Vou. Vou falar de um canal pra vocês aqui. Que tá se tornando aí parceiro do nosso canal. É. Eita. Ele tá começando agora aí no YouTube. Ah, aprendi o caminhão. Ah não. Ele tá começando aqui agora no YouTube. Tô ajudando ele aqui com capa e foto de perfil dele ali né. É o... Paulo Gamer. É. Paulo Gamer. É que o tempo ele tá. Tá mandando colocando vídeo aí já. E vai colocar ITS. Simulador igual quase no meu canal. É. E se vocês quiserem conferir. Eu vou tá vendo certinho com ele aqui. Quando ele vai estrear o canal ali. E pra vocês passarem lá. Dá uma força pra ele aí. É. Meu canal não é só. Né. Canal egoísta aí aqui. Que não falo dos outros canais. Meu canal aí galera. É pra ajudar mesmo. Divulgar aí. Mas. Eita. Mas também. Não adianta. Me falar comigo. Ah você quer falar do meu canal. Não. Tem que ter uma amizade galera. Isso. Eu não. Não divulgo assim também não. Poxa. Ele gostou legal mas. Pouco. Bom. Tem um interiorzinho da Scania R440. Doutoriozinho bacana. Um adesivo nas costas. É. Encheu. Vamos ver como é que despeja ali. Ó. Tem a câmera traseira. Legal essa câmera aqui. Nunca tinha visto. O bom é esse espelho né. Dá pra usar legal. Vou dar ré ali na fazenda do cara. Vou dar ré aqui. Vamos usar essa câmera aqui mesmo. Só pra ver como é que é. Ó. Fumacinha. Maneira esse mod aqui galera. Quem quiser baixar isso lá no blog das Ananas Black. É. Só ir na descrição aí. Que tá tudo certinho lá. Talvez faia aqui mesmo. Mas tá tudo certo. Puxa de mão. Dá uma coisinha aqui. É. Cai normalzinho. Não ergue nem nada. É fixa. Só abre a tampinha ali. Mais nada. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É. Mas galera. Eu tô com sono. Eu tenho que dormir que amanhã começa. As coisas saindo aqui em casa. É. Mas é isso aí então. Passem nos parceiros do canal aí. Aproveitando falar aí já. Passem nos parceiros do canal. Vou tirar isso aqui. É. Vou ficando por aqui então. É. Espero que vocês entendam aí. Não abandonem o canal por causa disso. Que estou. Passando aí. Bé. Uns quatro meses aí. Mais ou menos. Mas é isso aí então. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. E até a próxima. Vamos parar em casa aqui. Que é aqui que nós. Que nós fica aqui. Quando. Quando nós sai. Vou voltar aqui. Beleza. Opa. Fiquei preso na cerca. Fui por lá. A cerca fiquei preso. Agora sai. Mas é isso aí então galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você curtiu. Deixa aquele like. Se você não curtiu. Deixa o like também. Pra ajudar. Mas é isso aí então. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu. E fui.